Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Edmar Reis com a... Isabela Reis, estou morando pela Valdemar, com a Houser, estamos dando uma voltinha aqui no Gravatazão de Deus, indo para a praia, vamos resolver algumas coisas aí no bairro, e vamos dar uma voltinha ali na beira da nossa praia, né Isabela? Nossa praia, né Isabela? Já parece que é nossa, né? Parece. É, vamos lá. Exatamente. 23 graus, choveu bastante durante a noite, ontem de domingão pra hoje, né? Segunda-feira. A cidade mudou da água pro vinho. Um movimento ontem. Muitas comemorações natalinas aí na rua. Bastante Papai Noel distribuindo balinha, né Isabela? Vocês viram nos vídeos nossos aí também, que a cidade, aqui na... É... Tinha poucos carros parados aqui na beira da avenida, agora é muito carro mesmo, vocês viram. Parado nas ruas transversais aí. Um movimento aí, muito alto. Olha pra vocês verem, ó. Movimento. Muitos turistas aí na cidade. Aí, o Carpes fazendo... Obrigado. Pode ser, a menina gosta aí, né? É. Valeu. Valeu, obrigado, viu? É, viu Isabela? E o Carpes fazendo anúncio aí de venda de imóveis aí. Mega Sena, passando em frente de lotérica, botando uma propaganda ali na Mega Sena ali. 450 milhões. Mas... Imagina só, hein? Não queria tudo esse dinheiro, não. É muita coisa. Um milhão, Zé Tapão, já. E eu jogo toda semana, pessoal. Eu jogo toda semana. Uma hora a gente acerta aí. Quem gosta, deixa aquele like, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra estar ajudando o fortalecimento. E na divulgação dos nossos conteúdos. Muito obrigado, pessoal, que assiste. ou quem vai assistir. Desejando aí todos aí no... um bom Natal. Que tenha passado um bom Natal, repleto de bênçãos aí. E agora é rumo a 2023. Segunda-feira, 11 horas da manhã. Agora são... O tempo tá bem pro lado da praia aqui. O tempo tá aberto, né? Vamos dizer assim, não tá com indício aí de ficar mais aberto, mas pro lado oeste aí, ó. Bem carregado o tempo. Dando uma voltinha no bairro. Vamos dar a ida perto da praia aqui, pessoal. Vamos ver como é que vai estar ali. Dando uma voltinha no bairro Durante a semana aí Vídeos aí de pissarras Vai sair uns videozinhos aí de Barra Velha Que a gente fez lá da praia lá Então pessoal, assistam aí Deixem aquele like Vamos dar aí de empenho também Vamos estar mostrando a região pra vocês aí Muitas pessoas perguntando pra gente Como vai ser a queima de fogos aqui no Gravatar Vai ter queima de fogos Que a gente viu no site aí É na pracinha geralmente onde a gente inicia Os vídeos nossos ali Olha o espetinho gaúcho Ele vende espetinho lá na praia também Aparentemente acho que a praia vai estar movimentada O sol tá ardido pessoal O solzinho agora aqui tá ardido A duchona funcionando aí A cidade e a oportunidadezinha que tem pessoal Vai ficar lotada Vamos parar aqui Olha isso aí pessoal Olha o formigueiro que tá nessa praia Maré tá bem alta Olha aqui a maré tá bem aqui em cima Segundona dia 26 Vamos lá depois A maré tá bem alta pra vocês verem Maré tá muito alta Mas a praia tá bem movimentada Bem movimentada mesmo Segunda dia 26 Que pena que a maré tá alta Olha isso aí Vamos até ali belinha? Tá bom papai? Papai Depois a gente vai Estamos aqui ó Em frente ao Magnolia O Renascense Bem na entradinha da praia aqui Parte sul Agora eu falei pra vocês Uma hora pra outra O negócio vira Só que a maré tá muito alta Só que a maré tá muito alta A maré tá bem aqui em cima E o degrau da areia Ele cada vez subindo mais Que movimento hein Tempo fechado aí pro lado oeste Segunda-feira Segunda-feira hein pessoal Segunda-feira movimentada Olha aí ó Papai Vamos lá Vamos lá no mercado né Olha aí ó Olha pra vocês verem Quem sabe a maré daqui um pouquinho Geralmente Beirando o almoço Nessa época É pra baixar mais né Mas olha o degrauzão Que formou bem ali Vamos lá na outra parte da praia Lá na parte sul Na parte norte Lá em cima Vamos lá Movimento gigante hein pessoal Vamos lá pra cima lá Olha isso aí Bora mostrar na íntegra aí pra vocês Pessoal Olha aí Segunda-feira hein Segunda-feira movimentada nessa praia Nessa beleza aí de litoral aí Muitos aí já ganharam semana aí de folga Já estão de férias Arriscaram aí a A pegar aí a A estrada Pra descansar né Segura o balão aí Belinha Se não for Olha o movimento que tá isso aí Olha É esse movimento que era pra tá desde outubro pessoal Ah mas aqui a maré tá alta por isso que a galera tá mais lá no fundão A maré tá bem alta aqui A maré tá bem alta aqui É a praia do gravatar precisa de fazer uma melhoria urgente porque senão vai perder muito O pessoal tá descendo lá pra baixo Mas a maré tá muito alta Aí o pessoal tá sentado em cima aí no calçadão tá vendo A praia do gravatar é o prefeito precisa tomar uma iniciativa urgente aí porque senão é vai ser complicado Olha o iaca aí também ó Bem movimentado já Porque não tem areia Não tem faixa de areia né Não tem faixa de areia o pessoal vai procurar alguma coisa pra Um lugarzinho pra sentar e não ter problema de sair Aí eles ficam aí no calçadão Aí ó Pode ver que a galera tá sentando no calçadão aí A água tá bem turva porque choveu muito até a noite De madrugada choveu demais Demais, demais, demais Aí pessoal parte norte da praia Bem movimentado mas a outra parte a maré tá muito alta lá E assim está aí o gravatazão de Deus aí Nessa segunda-feira Água bem turva porque choveu muito ontem à noite Mas choveu muito mesmo De madrugada aí Olha aí Então quem gosta deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo hein Movimentado hein Valeu pessoal Até mais Tchau 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 Tchau